Pessoal, eu estou gravando esse vídeo como vereador do Rio de Janeiro, para levantar minha voz e chamar o povo do Rio de Janeiro a uma grande mobilização contra o aumento das passagens de trens e de barcas. Pessoal, é um escândalo que eles estão querendo fazer. Estão querendo aumentar a passagem de trem de R$ 4,70 para R$ 5,90. Um aumento de 25%. E o preço da passagem das barcas, que já é alto, eles estão querendo aumentar de R$ 6,50 para R$ 6,90. Eu pergunto a você, quanto foi a inflação do ano passado? Foi 4,52% pelo IPCA. Então, veja bem, no meio de uma pandemia como essa, do maior desemprego da história do Brasil, no momento que acaba o auxílio emergencial, isso aqui é desumanidade. São muitos trabalhadores informais que pegam um trem para se virar, para levar o sustento no final do dia, para a sua família. Então, nós não podemos aceitar isso. E é por isso que eu, como vereador, eu estou entrando na justiça. Nós vamos entrar na justiça para que eles impeçam que esse aumento se concretize agora, no próximo dia 2 de fevereiro. Nós estamos fazendo um grande abaixo-assinado para mostrar a revolta do povo do Rio de Janeiro. Eu estou falando de muita gente, de toda a Baixada Fluminense que usa trem, da zona oeste do Rio de Janeiro, do subúrbio, da zona norte do Rio de Janeiro. E nós vamos chamar a mobilização popular em frente à central do Brasil. Na próxima segunda-feira, a partir das 16 horas, uma grande mobilização. Nós vamos ter que fazer esse pessoal recuar. Esse pessoal perdeu a cabeça, gente. Eles querem transformar o Rio no barril de pólvora. Porque as pessoas não têm a quem recorrer num momento como esse. E eu chamo a atenção desse novo governador, Cláudio Castro. Tem que ter responsabilidade. Impedir que aconteça esse aumento. Você sabe que em São Paulo tem três metropolitanos. Sabe quanto é que foi o reajuste? Zero. Porque nós estamos vivendo essa crise. Então, senhores, tenham respeito com o povo. E nós vamos reagir, viu? Vai ter muita mobilização. E eu estou muito confiante que a gente, na justiça, nas ruas, com mobilização popular, a gente vai fazer esse pessoal que só pensa nos interesses privados, recuarem. Eles têm que entender que há povo. Há pessoas nesse momento que vivem um drama pessoal. Eu volto a dizer. É muita desumanidade. No momento que a gente tem esse governo desastroso no Brasil. Que tudo aumenta. Aumenta a cesta básica, aumenta tudo. Eles quererem aumentar em 25%. Vamos para as ruas. Vamos derrotar esse pessoal.